O que houve com você? Não é o Simba que eu li? Quem não houve? O que é que eu vou fazer com ele? Pode transformá-lo num belo tapete. Me dê uma boa razão para eu não lhe arrebentar. Se tu vira um homem dele, eu tremo. Tudo está destruído. Por sua culpa está morta? Diga-me, isso é mentira. Você não merece viver. Mas tem que terminar em violência. Eu odiaria ser responsável pela morte de um membro da família. Eu não sou igual a você. Ele não lhes contou seus segredinhos? Está fedendo. Você está nos sentenciando a morte. Não interessa. Assassino! Está falando comigo? O que é que está acontecendo aqui? Você não faz ideia. Quando o mundo vira as costas para você, Você vira as costas para o mundo. Vida longa, o rei. Vida longa, o rei. Vida longa, o rei. Vamos lá.